Fala, galera! Tudo bem? Eu sou a Mayra de Souza e eu estou aqui hoje para te apresentar a riqueza de todo o material, todo o fluxo de aprendizado do treinamento e estruturas libertadoras para agilistas. Vem comigo! Então, tem toda uma preparação prévia, tem aulas ali preparatórias, esse é todo o material ali preparatório, aonde a primeira, segunda, segunda atividade é o momento de rever aquele material das pessoas conversarem, discutirem e trazerem ali dúvidas, questionamentos, nós, das 33 estruturas libertadoras, nós praticamos ali, ó, mais que a metade, bastante, temos práticas, temos um momento de algumas explicações, tá? E ele é bem orgânico, esse treinamento, a cada estrutura libertadora, nós vamos levantar, nós vamos ali conversar todo mundo e aonde a gente usaria, né? no nosso dia a dia. Então, ali dá para se trocar bastante informação e ver o quanto que é versátil as estruturas libertadoras, tá? E durante o processo nós vamos utilizando as estruturas libertadoras e vendo como que a gente pode usar no nosso cotidiano, nós utilizamos também um assessment das cinco disfunções das equipes do Patrick Lencioni, até para verificar as próprias pessoas, né? Como que estão os times? O que que precisa ali pode ser melhorado? Então, aqui eu faço, né? Trago isso, por quê? Porque por meio desse assessment, você utilizando estruturas libertadoras, você pode depois verificando a mudança, a melhoria que as estruturas libertadoras estão trazendo, certo? E aí a gente vai utilizando diversas estruturas libertadoras e sempre ali fazendo aquela abertura de aonde a gente pode utilizar essa estrutura libertadora, tá? Então, é bem rico, bem vasto, todas as ferramentas que vão sendo utilizadas durante todo o processo, tá? E fechamos ali com a... utilizando a estrutura libertadora e conectando com o assessment que nós fizemos, né? Então, 15% de solutions aqui e refletindo o que fazer e não fazer, qual é o mínimo para atender, né? E para fomentar cada uma das cinco disfunções. E fechamos com what's so what, no what. Então, tudo bem prático, bem mão na massa, né? A gente utiliza o método de aprendizado 70-20-10, onde 90% do aprendizado, ele está nessa troca, né? No fazer, aprender fazendo e trocando, conversando, discutindo, discutindo, então... E você também recebe aqui, ó, um quadro prontinho, prontinho, pra você, ó, colocar em prática. Saí de lá e já dando um up nas suas facilitações, certo? Com todos os artefatos, pra você, ali, copiar o borde. Então, você com uma conta free, pode copiar esse borde e já pôr em prática, certo? Ó, todos os artefatos explicados, praticados, estão no borde pra você sair dali e fazer, pôr a mão na massa, certo? Vamos pôr a mão na massa? Então, galera, é isso. Vem com a gente entrar nessa jornada de aprendizado, aprender muito, né? Aumentar o seu toolbox, trazer essa riqueza pro momento de interação, pro momento onde as pessoas estão discutindo, tendo que tomar decisões, e é muito importante ter essa diversidade de perspectiva, a participação de todo mundo e também essa riqueza, né? As pessoas saem com maior engajamento e motivação, certo? Te vejo lá, muito obrigado, até mais, gente! Tchau, tchau!